Você comentou que as empresas poderão se aproveitar do Open Banking, as pequenas e médias empresas. E se a gente pegar o que está acontecendo na Europa hoje com o Open Banking, principalmente do Reino Unido, que já está um pouco mais desenvolvido, é esse setor que muitas vezes esteve renegado pelo sistema financeiro e agora eles estão com bastante atenção, bastante foco e várias empresas criando serviços e produtos voltados para as pequenas empresas. A pergunta dela é como que essas pequenas empresas, na prática, vão se beneficiar do Open Banking? Eu acho que talvez eles sejam os que mais vão se beneficiar. Aposto no momento que essa empresa, ela gasta muito tempo fazendo gestão de tesouraria. E aí, para começar, o Open Banking traz uma oportunidade de você ter techs, players, bancos. E aí, assim, quem, na verdade, tiver a ideia de construir, de construir produtos em que podem ser, primeiro, dar uma visão multi-contas para essas empresas. Então, ajudar na gestão da visão financeira. E quando a gente olha para o Reino Unido, a gente vê empresas já fazendo esse movimento para pessoas físicas. Então, a IoT é um aplicativo que, se eu não me engano, tem já mais de um milhão de downloads. Foi o primeiro third-party provider a se conectar às APIs de Open Banking no Reino Unido. Faz, tipo, 22 milhões de chamadas por semana nas APIs. Ou seja, já ganhou mercado. Não dá para falar que é estabelecido porque o mercado ainda está se desenvolvendo. Mas agrega valor ao usuário PF de conseguir gerir várias contas e a complexidade de gestão de várias contas no único lugar. Então, acho que esse é um bom caminho e é o primeiro caminho para ajudar os PMEs. Eu acho que tem um outro caminho que é muito danino que o Magrani trouxe de como é que você, ganhando inteligência da movimentação financeira dessas empresas, como você oferta melhores linhas de crédito, como é que você oferta cartões de crédito, muitas vezes, para PMEs, que muitas vezes são as pessoas físicas e jurídicas ao mesmo tempo. faz tudo no cartão de crédito pessoal porque, na verdade, não tem linha de crédito ainda no banco para conseguir rodar a empresa porque a empresa ainda não teve caixa e aí é um loop que muitas vezes atrapalha financeiramente a vida do empreendedor. Então, acho que tem um rendimento maior desse IPME para a construção de entrega de oportunidades de serviços financeiros. Eu acho que, por último, tem um movimento que é um movimento que está contemplado nas formas do PIM Banking, que é a união do PIX com o PIM Banking. Se a gente olha, até mesmo no Reino Unido, tem o movimento do PSD2, que está ligado à iniciação de pagamento, ao GDPR, que é a lei de produção geral de dados deles. E eu acho que a possibilidade do usuário iniciar pagamento automatiza todo o fluxo. E aí você realmente poupa tempo e tem a oportunidade de poupar tempo porque você ajuda esse pequeno e médio empreendedor a empreender mais do que fazer a gestão de emissão de nota, de pagamento e assim por diante.